Vamos falar então de Denver e Miami, que eu não sei, eu já tô assim, eu não duvido de nada do Miami mais. Gente, posso falar? Pode falar, pode falar. Olhando nessa câmera aqui, fecha em mim, fecha em mim, porque eu já vou dar o meu palpite começando logo de cara. Pra mim, eu sei que eu fui contra, a exceção dessas sinais aqui, eu fui sempre contra o Miami. Eu vou contra com muita dor no coração, porque esse time do Denver, ele é muito forte. Então a chance de eu errar, gente, é enorme, mas pra mim é Denver 4x1. Em 5, eu também ia falar. Então fala Miami em 5. Tá bom. Miami em 7, né? Eu acho que o Miami tá... Não podemos novidar de Miami. Não, de jeito nenhum. Agora a minha pergunta é, quem que... Então, é o que a gente tava discutindo. O Miami sempre acha uma solução... Desculpa, eu vou tossir de novo. Sempre acha uma solução... Pro buraco que tá... Pra qualquer coisa. Acha uma solução pro Yannis. Sim. Acha uma solução pro time do Miami inteiro, do... Nova York, pro... Jalen Bronson, Julius Randle. Julius Randle, tá. É, mas era o Jalen Bronson quem tá falando. Achou a solução pro trio calafrio do Boston. Sim. Então, assim, vai achar uma solução. A minha questão, eu tô muito curiosa pra ver o que que eles vão fazer com o time do Denver. Que ninguém conseguiu fazer, tirando os dois jogos contra o do Phoenix Santos que a gente falou, que foi a única vez que a gente viu efetivamente o Denver em dificuldade, mesmo seguido, não é o quê? Eu quero saber o que que eles vão fazer com o time do Denver. Eu tô muito curiosa. É, porque assim, a questão é, como parar o Nicola York? Esse cara aí, ó, que cês tão vendo aqui, que esse cara... Não se para. É, como se limita? Um contra um, não. Como se limita? Se tem alguém que vai saber, pra mim é o Spostra e esse time do Miami. Se vai ser efetivo, eu não sei. Porque a questão é que o Denver Nuggets, quando a bola, quando tem uma dobra pra cima do Nicola York, não é à toa que ele tem 10 assistências por jogo, tá, gente? Então, ele consegue achar bem os companheiros, tá? Então, e uma outra coisa que o Denver faz muito bem é a movimentação desses outros jogadores, que permite, que dá essa opção pro Nicola York te achá-los também. Esse vai ser o grande problema, né? Como vai fazer funcionar essa rotação da defesa? O que eu acho que pode acontecer? O Eric Spostra vai fazer muita defesa por zona também, exatamente pra fazer essas dobras e confundir um pouco mais o ataque do Denver. Se vai ser efetivo ou não, eu não sei. Aí é eles que têm que resolver lá. Mas se tem um time que pode ganhar do Denver, se timeu é o Miami mesmo. Depois de tudo que apresentou, ganhou do primeiro colocado do Leste. O Miami ganhou do Miami, que tava em quinto... Oitavo. Não. Quem? O Nova York. Tava em que lugar? Quinto. Quinto. E ganhou do segundo. Então, quem que vai ganhar do primeiro do Oeste, pra mim, é o Miami. Não, ele ganhou do primeiro e do segundo do Leste. Exato. Se tem alguém que vai ganhar do primeiro do Oeste, pra mim, pode ser o Miami. É que você já pegou o Denver, né? Você foi muito sapequinha e já pediu a câmera pra falar. Então, eu vou falar Miami em sete. Pode falar Denver também. Mas, assim, meu coração diz Miami em sete, mas minha cabeça Denver em cinco. Em cinco? E eu acho que eu vou dar ainda um jogo de lambuja, assim. Tá todo mundo falando... Mas, Gabriela! Mas aí eu acho que não. Miami vai ter um reforço. Miami, Miami, bitch. Não era bem isso. Eu sei. A pessoa não joga junto!